Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, cai de paraquedas, se inscreve no canal, aperta o sininho, e estamos aqui na série Hard Baby Frame, se você quer saber o que é Hard Baby Frame, tem que assistir a série Baby Frame, que é pra quem é iniciante, quer começar a jogar Warframe, são 122 vídeos, clica ali no início e vai ter uma série especial, no meu playlist, Baby Frame, vai ser feliz, rapaz, jogando assim, tá massa, ó, tá muito fácil pra jogar ali. Bom, aqui estamos seguindo o Hard Baby Frame, estamos aqui com a Valkyrie, tá, e a gente vai fazer a Valkyrie jogar, sabe o que? Sobrevivência, rapaz, é dos 108 e 118, será que a bichinha aguenta? A gente vai testar, vamos lá, seguinte, o que a gente vai fazer aqui, gente, vamos ter uma buildzinha um pouco mais hard, né, pra poder aguentar o tranco lá, porque os bichos são fortes, né, então vamos ver o que a Valkyrie tem aqui, o que ela tem de especial, tá, Vamos fazer, eu vou fazer essa build voltando pra duas magias dela, tá, essa magia, tá vendo assim, ó, Valkyrie, solta um grito de guerra que aumenta a velocidade de combate corpo a corpo de seus aliados, ou dela, né, também, né, mas deixa os inimigos próximos mais lentos, não, não é mas deixa, é assim, deixa, fica muito melhor, beleza, e você tem a 3, ó, Valkyrie atordoa e danifica inimigos ao seu redor, tá, então essa 3 é quase uma, é uma defensiva nossa, tá. A 4, eu não vou entrar em detalhe, que é pra usar essa arma dela, tá, que é uma arma mais exaltada, e a 1, confesso que eu acho tão fraquinha que você pode clicar na 1, mirar no inimigo, puxar pra você, sabe, assim, é muito mais prático você ir lá na porradeira, tá, então é o seguinte, o que eu fiz, eu toco aqui com o mod de sindicato dela, você vai encontrar isso aqui, acho que é new louca, não tenho certeza, mas se você olha no sindicato, é um dos 6, tá, gente, você compra esse mod aqui no sindicato, ou você pode estar pegando com algum amigo, tá, ó lá, a aplicação do War Kree, né, que é isso daqui, ó, tá vendo, ó, War Kree, né, enquanto ativa, a duração da War Kree é aumentada em 2 segundos para cada bate corpo a corpo, né, então cada vez que eu matar, né, então com a sobrevivência, então praticamente vai ficar infinito, tá, tanto que eu coloquei guerra eterna, beleza, o que a gente fez aqui? Colocamos um Guardian pra aumentar, mas você vê que a armadura da bichinha é 1260, o nosso Guardian, gente, olha o que ele faz aqui, ó, ele dá mais 900 de armadura por 20 segundos, tá vendo, ao ser atingido, então assim, a nossa armadura vai aumentar demais com isso aqui, tá, então a gente vai pra mais de 2000 de armadura, é muito tanque, tá, nossa energia aqui é 425, tô com o Flow, se você não tiver o Flow, tá, não se preocupe com isso daqui, gente, você pode pegar aqui, ó, o Flow normal também dá pra fazer, tá, Como eu coloquei aqui duas formas nela, tá, então eu não sei se com uma forma caberia aqui, gente, talvez sim, talvez não, acho que não, acho que não, tá, bom, se você não tiver o Prime Flow, você coloca o Flow normal, o que a gente fez? Tacamos uma armadura nela, tem mais 110%, tá vendo, mais vitalidade e um Adaptation, dá pra jogar sem, mas você quer jogar, como é um Hard, dá, então essa combinação aqui, ó, do Vitality com Steel, Fiber, Adaptation, deixa mais tanque, tá, Esse aqui é o modo de sindicato que eu te falei, um Streamlines pra poder ter uma eficiência aqui, tá, pode até tá trocando, como tem bastante Flow aqui, ó, tá trocando, tá, mas eu não vi necessidade, E aqui eu coloquei um Continuous pra dar um pouco mais de duração na habilidade nossa, né, que assim, tem alguns segundos, e legal isso aqui, ó, Hunter Adrenaline, ó, 40% de dano na saúde é convertido em energia, tá, então a gente tem, como tem um Flow aqui, ó, mas tá combando aqui também, tá, e também, ó, 50% do dano para companheiros e inimigos afetados por corte, tá, O que a gente vai fazer aqui, gente, então, como é por corte, né, a gente vai fazer o que na nossa melee? Deixar ela com corte bruto, aqui, ó, cortante, tá, então o que a gente fez aqui, ó, 90% de corte, tá, então, quer dizer, com a melee, bem buildadinha aqui, tá, tá, com duas formas também, tem o que? Uma arma com corte, e isso já tá combando na nossa Valkyrie, show! Essa arma aqui que você encontra ali no mercado aí, você tem que fazer duas espadinhas dessa, tá, na Team I, tá, a Celta, eu vou pôr aqui, vocês apertam pausa, tá, mas assim, não vou nem entrar em detalhe, que vocês já até enjoaram de ver o jogo com a Celta, tá, Em breve a gente vai fazer outras armas também, tá, dê uma pausa, beleza, aqui, se a coisa pecar, tô aqui com a minha no corcúva, também, tá, mas um duplo status, radiação corrosiva, dá uma pausinha aqui, tá, mas o que a gente vai fazer é jogar com a Valkyrie e com a nossa meleezinha, beleza? E, o que acontece, gente, aqui, ó, talvez, eu nem precisaria ir do Besecler aqui, tá, eu podia estar trocando, nesse caso, com a Valkyrie, tá, porque o 2 era deixa muito rápido, aqui eu poderia estar auxiliando, aqui, ó, não, não cabe, ele tem o 10, né, não tem nada que vai melhorar aqui, melee, chance de status, não vejo necessidade por enquanto, um alcance, mas eu não tenho como colocar aqui, né, Um pouco de alcance aqui, vai ser interessante, tá, como eu não tenho nada por enquanto, vou deixar o Besec aqui, hum, isso aqui seria legal, hein, nossa, que aí eu precisaria colocar, esse combateria legal aqui, gente, ó, esse aqui seria legal, pra essa arminha aqui, entendeu, só que pra isso eu precisaria colocar mais forma, mas vou deixar por enquanto aqui, hum, talvez eu colocaria um Vzinho aqui, ó, tá vendo, ó, seria interessante um Vzinho aqui, Aí, talvez eu terei espaço pra colocar uma desses dois aqui, é, dá pra se pensar, hein, mas por enquanto já tá aguentando bater, né, então vamos ver na prática lá, vamos lá, a gente vai apertar o nosso 2, lembra, eu aperto o 2, quanto mais o bicho matar, a gente vai ter uma duração, então aqui tem uma sobrevivência, geralmente 5 minutinhos, né, então pronto, aqui, vamos ver se é a nossa Valkyrie, mas ela tá com muito, ela tem muita armadura, então, vamos ver, rapaz, como eu tenho, acho que aqui é corpos, eu tenho que ficar esperto, porque eles podem, eles podem, eles podem tá, é, anulando a minha habilidade, então eu devo tá usando um pouco a Celta pra destruir o escudo do Nullifier, beleza, vamos lá, é corpos mesmo, é chato, vamos lá, tá, eu nem vou usar o 2 agora, vou esperar um pouquinho os bichos aparecerem aqui, ih, tomou minha Jojoquinha, parece que se é que são os que temos aqui, os inimigos calta o Jojoquinha, não fica melhor, ah, infestado, ó, posso só meter bala por enquanto aqui, vou apertar o 2, tá vendo, vou meter o 2, ó, agora o que eu matar aqui, vamos ver se vai dar certo, né, vamos ver se o contênio de tempo ali, ó, opa, tão me empurrando aqui os caras, hein, ó, ali o meu 2 ele tá bem ativo, tá vendo, ó, 36, 36, 38, ó, tá ativo, entendeu, só que aqui o bicho tá pegando pra mim, gente, ó, posso usar o 3 se o bicho pegar, ó, 3, atudou eles, entendeu, tem muito bicho aqui forte, hein, opa, qual que, você dá os seus pulos aí, filhinha, ó, tá, tá, eu tô combando aqui, ó, 9x, 10x, perto do 3, ó, gritou, atudou, ó, tá aguentando, né, ó, lá, tá aguentando, ó, perto do 3 de novo, o 3 é que vai fazer eu ficar aqui, ó, o bicho tá um barra pesado aqui, rapaz, tá, mas tá, 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 tá sob controle, viu, aí seu tioquinha, fica aí, tem bicho aqui, hein, vamos lá, 3 de novo, bom, matar tá matando, né, ó, o meu, tem que ser aqui embaixo, gente, ó, tem o 38 bem no cantinho ali, se eu ver pra energia, ó, não tá gastando, entendeu, Ainda bem que eu peguei a adaptation, porque, ó, pena que o tempo aqui não tá me ajudando, né, tem muito bicho aqui, né, ó, exímios, ó, Eu não tô assistindo o fator do dano, mas, ai, peraí, vamos lá, eu tenho que achar o celular de suporte, É, funcionou, gente, ó, pega o 3 aqui, ó, tá, ó, tá de boa, eu tô assistindo um pouco, sabe, de alcance, eu teria que talvez tirar o Bezekiel ali, E pôr um alcance nela, mas tá, 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 tá show, ela tá aguentando, não tô sentindo, assim, um dano excessivo no personagem, Aperto o 3 aqui, vem expando, ó, aja dedo, viu, rapaz, vamos lá, mas tudo bem, ó, só, só o mesmo, o tempo, né, que tá com 5 segundos ali, Mas, o que tem de bicho aqui? Ó, vem, 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 vem me apanhar, tá, tá, calipá, mago velho, ó, Por enquanto, ó, o meu escudo, o meu escudo cai ali, ó, mas não tá nem caindo lá na minha vida, né, Aperto o 3 aqui um pouquinho pra eu parar, minha mão cansou, joguei muito hoje, eu tô buildando todos os personagens, Vocês estão percebendo que eu não tô repetindo o personagem, né, e eu quero ver, um Zephyr, pegando 20 level 100, É, poderoso Zephyr, se prepara, Zephyr, agora peguei o jeitinho aqui, gente, ó, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, Aperto 3 vezes quando, dá uma pausa, O perigo não tá subindo o critico vermelho, né, essa arma dá pra ficar um pouquinho mais forte, ó, Rapaz, os bichos tão chegando aqui, tão sendo pulverizado, ó, 1, 2, ó, quase hit kill, né, 3 de novo, bichinha, meu, dá pra montar umas buildzinha, gente, tem muito personagem, muito, mas muito mesmo, Eu jogo muito pouco com alguns, né, então, nessa série aqui, Rádio Baby Frame, eu vou, tipo, jogar muito com todos os personagens, né, Então, nessa primeira fase aqui, nessa primeira rotação, né, dos personagens, eu tô buildando eles, Então, talvez, algum personagem eu coloque mais uma forma a mais, pra você que tenha duas, né, Tem alguns personagens que tem uma forma, né, então, a maioria, que eu tô percebendo aqui, pra ficar bem forte, Um reator Urokin e duas formas, o bicho fica muito forte, gente, então, ó, você vê? Essa linha vai ficar melhor, né, a Valkyrie tá punk, a bichinha tá forte, tá vendo, né, Tá aqui, ó, não tô vendo nada, ó, isso aqui, gente, ó, eu faço, eu faço lá sobrevivência com o Inaros, Rapaz, o Valkyrie é forte também demais, rapaz, E, assim, ó, é guerra eterna aqui, ó, olha só, matei bicho, tá vendo, ó, olha só que interessante aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, 37, 36, né, ai, Batei um bicho, ó, ó, 36, matei um bicho, eu sobe dois, então, essa guerra aqui, ó, esse, essa, essa build fica eternamente ali, ó, entendeu? Ela fica muito louca, ó, Não, acho que dá pra brincar, ó lá, de novo, usei aqui o 3 pra dar uma proteção, O Berserk, que eu tô usando, talvez, pra, pra, pra o que não considera necessário, eu senti um pouco a falta de sabedoria aqui, de alcance, Então, talvez eu coloquei um alcance nessa build aqui, ó, pra matar mais rápido, de novo, só um lado atrás, viu, Mas, ó, de boa, aqui, ó, esse, gente, esse é meu simulacro, é isso que eu gosto de fazer, tá vendo, assim, eu não gosto de simulacro, eu gosto de testar aqui, ó, Ah, isso aqui, rapaz, ó, level 100, estamos aqui no simulacro, ó, tomei um dano ali de alguém, Que coisa seria legal colocar aqui, ah, já acabou? Ah, ainda tão legal, daria pra ficar mais tempo aqui, ó, o bicho ficou bravo, Vem cá, jogo aqui um, vamos extrair, né, mas daria pra ficar um pouco mais de tempo aqui, gente, mas vamos extrair pro vídeo ficar longo, Não esquece, deixa o seu likezinho, seu joinha, né, se inscreve no canal, vamos lá, agora eu vou usar, vamos ver, vamos ver aqui a, a Nucor, Minha, ou o Celtra, ih, bicho, bicho, bate, bate, bate lá, então, com raiva de mim, vamos ver a minha Nucor aqui, ó, Não, vai ficar doido aqui, ó, vamos ver, ah, ele aguenta, 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 ó, 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 cadê ele quer ser com esse bicho lá, Olha isso, eita, bicho, abá, peraí, mais, 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 calma, fila, fazer uma fila, pra morrer, ó, mais alguém aí, vamos ver, Olha, olha isso, olha que linda, olha que linda essa arma, né, ó, vamos de novo ali, vamos ver, ó, vamos andar devagarzinho aqui, Demana um pouquinho, né, podia melhorar um pouquinho, se isso já é horrível nessa arma, gente, olha só, olha só o dano da, olha o dano dessa arma, Ai, para, ó, de coça, eita, valqueira, muito louco, olha só isso, olha só isso, olha só, olha só, olha só que lindo, Olha só, 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 olha só Marielinha, 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 Marielinha. Para voltar ali. Como é que você vai ir? Ah! Mas ficou legal hein! Essa arma ficou forte gente, tá vendo? Ó! Para. Eles podem bater em mim. Bom, vou apertar o 2 aqui. Vou apertar o 3 para tordoar eles. E vamos embora! É que está tão bom até no lixo aqui. Opa! Coça subiu vermelho ali hein! Ixi, foi atropelado todo mundo! Todo mundo atropelado, vai! Toma! Vim o trem lá filho! Deixa eu ver, tem mais? Cadê? Passou! Êêêêêê! Está o trenzão passando ali! Bom gente, vamos lá extrair lá que tá legal essa brincadeira aqui. Eu gostei! Vamos lá, opa! É para cá? Vamos lá! Vai! Ficou show né? A arma ficou bacana! Então quando eu estou infestado aqui ó, vai ficar um bom tempo a sobrevivência aí. Não sei o que a gente ganha, mas... Mas ficou show ó! O tempo ficou bacana! Eu aprovei ela aqui! A espadinha e a combinação ficou show de bola! É aqui, oferece um like né? Tem alguns vídeos que eu não jogo direitinho os personagens, mas aqui dá para brincar! Deixa ele vir na outra rotação né? Porque assim... Ainda estamos na primeira rotação do Hard Baby Frame né? Depois a gente vai vir na rotação 2, que vai ser um bicho melhor! Mais forte! Que eu vou estar jogando mais com o Valkyrie! Mais com o Nidus! Beleza gente? Ficou legal! Gostei da build! Olha lá ó! Quem tem ganho aqui? Ficou legal! Ficou legal! Jogando também o Baby Frame né? Ou Baby Frame! Jogando War Frame! Então daqui a pouco vou falar mais rapaz! Pessoal, seja bem vindo! Todo mundo aí! Falou pessoal! Até mais! Um abraço para todo mundo aí! Valeu! E deixa o like!